E aí rapaziadinha, beleza? Vim aqui pedir um minutinho da atenção dos senhores para falar de um dos nossos pastrocinadores Alura Curso Online em Tecnologias Ah Marquinhos, o que é esse curso aí que você tá falando? Meu campeão, você vai ter acesso a mais de 1.200 cursos pra acessar lá na plataforma da Alura Lembrando mais uma vez que é online e você vai tá aprendendo sobre Programação, Front-End, Data Science, DevOps, UX Design e Mobile Sim, Mobile Aí você vai ter 10% de desconto pra estudar na Alura através do nosso link Rapaziada, vai tá nos ajudando e o site vai tá ajudando vocês, correto? Então não perca tempo pra lançar a brabinha imediatamente aí E você estudar um pouquinho aí sobre os diversos cursos que tem lá na Alura Link na descrição, rapaziada, lance a brabinha imediatamente Vou tomar inveja, se liga, deixa eu até mandar pros caras aqui É o Shinzao Kledione, mano, os caras vão entrar aqui 100%, mano Vambora Que isso, os caras só podem, mano, olha aqui Tiraram todas as wards, mano Compensa fazer Liandre nessa partida, Marquinhos? Compensa, mano, só que eu não sei se eu vou fazer, véi E aí, mano, alguém aí que já jogou de Fiddle já fez essa Liandre nele, véi? Eu confesso que eu nunca fiz Liandre pro Fiddle, mas dá pra sentir que funciona, mano Só que eu acho que... Eu acho que o meu Fiddle, véi, ele é muito dependente do Protobelt, tá ligado, véi? Eu uso muito o Protobelt pra, tá ligado, chegar no cara ou fugir de alguma situação Eu posso tomar invade aqui, hein, véi? Vou ter que tomar cuidado Ah, não, tem uma ward aqui muito boa, mano Quem que botou? Brinda Mary botou essa wardzinha ali Que ward boa, mano Que cara forte Sim, é muito bom, mas é relativo, depende Então, o Depend nessa partida vale a pena a Liandre, mano Porque lá tá tanque, né? Tipo, o Kled vai tancar, o Doutor Mundo, o Maokai Até esse Xin Zhao builda bastante vida, tá ligado? Então a Liandre funciona, mano Só que, mano, o dash do Protobelt é tão gostoso, mano Eu acho que já tá automático na minha gameplay, tá ligado? Ó, vamos isso aqui, ó Ai, meu Deus! Tem blue up, tem blue up, bora, bora Pelo meu sinal Calma, nós perde isso aqui Se o Kled vier Nós perde 100% Espera o Trinda, espera o Trinda Tá sem flash Nice, garoto Não, esse menino! Eu tenho medo desse boneco, mano Mano, eu ainda fiz Eu fiz tudo certinho, mano Como é que pode um boneco desse, velho? Mano, eu ainda fiz tudo certinho, mano Alto ataque e Dei flash com W Pra poder coisar ele Cara de sapato, mano Como é que um Kled pode fazer um negócio desse Com aquele HP, mano? Como é que pode, né, mano? O cara tá com aquela vida ali Mas ele... Ah, ele tem duas vidas Ah, ele tem dois negocinhos ainda Pogado esse cara, hein, mano? Vai clinar pra ir lá Morder a goiaba dele Ele não fica esperto, não Ó, que medo dessa botinha dos caras, mano Fodeu, velho Quero ver como é que nós vamos matar esse mundão Aqui no decorrer, viu, mano? Aliás, a gente tem Camille, né? Acho que tá suave Essa é folgadinha, mas não tanto Viu, Kledão, é Leandre, não Vai ter que ser protobelt mesmo, galera Igual eu falei pra vocês O meu playstyle de Fiddle Sem protobelt Certeza que vai bugar, mano Eu vou fazer uma play Eu vou falar Puta, se eu tivesse protobelt Tinha dado certo Tô indo Não sei se isso aqui vai dar boa, não, mano Mas eu tô indo Tô tranquilão Tô lazer Dia de baile é assim A vida que o cara ficou aí, mano Kenzo, o que você achou do 3x0 da Rensga ontem? Você esperava? Achei brabo, Gui E esperava, mano Tanto que quando a galera perguntou ontem Quanto que eu achei que ia ficar Eu falei 3x1 Rensga Só que foi logo 3x0, né, mano? Ah, mano Um bagulho que eu não entendi, mano Por que que a... Sem querer tentar botar a culpa e tal No outro guerreiro, mas... Mas, mano A Laude não tava com o meu Kiomid Aí entrou... Entrou o Enel do nada, tá ligado? Eu queria saber o porquê, mano O que rolou isso, velho? Vontade de apertar R nesse cara, mano Só que eu acho que eu prefiro Arauto 30 vai ter press... Não, ele não tem pressão Mas ele pode vir, né? Família tem pressão É nossa isso aqui, mano Provavelmente o dragão é deles Já vamos cogitando aí, galera Aonde usar esse Arauto, tá ligado? Sem querer esse carro Fudeu, fudeu Ou nós faz isso aqui logo Ou fudeu, mano Ou nós faz isso aqui logo Ou fudeu, velho Nossa, ainda bem que deu boa, mano 3 dias, 3 dias, virado Que crime, mano Que crime Tudo que eu tô presenciando aqui Que crime, galera Mas, assim Deu boa Deu boa Deu boa Eu tinha cronômetro ainda Eu tava tranquilo, hein, mano Ai, mano Eu sei um bagulho que eu posso fazer esse jogo, velho Eu posso fazer a braça do maníaco De segundo item, galera E eu não vou nem fazer zônias Tá ligado, velho É isso que eu vou fazer, ó Poucas Vambora Já que tá cheio de tanque lá, mano É a braça do maníaco Segundo item, mano Aí deixa a zônias pra terceiro item Nossa, eu vou ficar forte fazendo isso, mano Não Não Meu Deus Nossa Alguém dá uma visão pra nós Viu que eu aperto um R, mano Vou apertar um R, velho Foda-se Nossa, eu usei a zônias ainda Caramba, mano Esse dragão não foi garantido nosso, não, mano Que porra é essa, velho É pra você ver que esses caras podem fazer isso, não? Eu vou matar o Maokai, mano Porque, papo reto O cara tá incomodando mais que qualquer outro, mano Só de tacar essas plantinhas O Maokai tá sendo útil, mano Filha da mãe, velho Puta merda Que perigo foi essa Ward Mano, será que Fiddle é counter de Maokai? Ou o Maokai é counter de Fiddle Naquela situação, mano? Eu coloco o espantalho Aí ele perde a batatinha, mano Mas aí eu perco o espantalho, mano Acho que é o contrário, se pá, mano Porque o Maokai tem a batatinha toda hora, mano Eu tenho o espantalho, sei lá Demora, né? Acho que pensando no cooldown É melhor pro Maokai, mano Nesse quesito, né? Acho que eu vou nisso, hein, mano Ah, o bagulho do cara me revelou, mano Morrer Eu fiz isso que eu fiz aqui sem zonas, mano Então de fato não vai dar bom Trollamos, trollamos Era melhor ter guivado isso aí, mano Mas tá bom, né? Tá bom, vamos reclamar não Senão piora Mas dá pra nós voltar Não tem mistério, não Toma Toma Ajuda nós, Janinha Pelo amor de Deus Utei Os menos sem opção Solução é ir pra boca Nossa, esse ano tiver Ute, fodeu, mano Tô aqui, mano Mas não sei se isso aqui dá boa, não Abençoou Matei o meu Agora o foco é sair vivo Se eu vou sair, eu já não sei Deus abençoou É no tempo do Senhor Será que tem dano, mano? Nice Posso usar zonas aqui Mas eu não sei se vale muito a pena, não, velho Dá pra dar uma sugada? Dá nada, mano Os caras sobem e engoliam Camillezinha quer ir Dá pra dar Mas tem que ser no talento, mano Jogar a fobada aqui, fodeu Cheguei Toma Ah, toma essa sugada aí, ó Nice Acho que se eu tentar roubar e morrer Nós perde o jogo, mano Só sai, só sai, só sai Não Meu Deus Tenta, gastei o flash, mano A Norte, trindão vai matar todo mundo, mano Na humilda Pô, era só eu ter guivado Então, olha lá, mano Nós tá ganhando a teamfight mesmo De os caras de alma Eu podia só ter guivado, ó É só bater no Nex Eu seguro a base e os caras batem no Nex GG, galera É só focar o Nex E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.